E os estudantes das escolas públicas vão ter a oportunidade de conhecer a música brasileira. A Funarte lançou o prêmio Concertos Didáticos. A iniciativa vai destinar 22 mil reais para apresentações em escolas da rede pública. O edital determina a realização de pelo menos seis concertos por projeto e um terço das obras apresentadas devem ser de autores brasileiros. Ao todo serão investidos 500 mil reais. As inscrições vão até o dia 26 de março.